Agora nós vamos falar aí do serviço oferecido pelo Castramóvel. A unidade retoma o atendimento hoje e quem traz os detalhes é a Kelly Martins. O Castramóvel ficou sem oferecer atendimento por pelo menos quatro meses aqui em Três Agoas. E esse atendimento então será retomado a partir desta segunda-feira. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o Everton Tone, que está aqui ao meu lado. É, Everton, quais foram essas adequações? O que foram feitos, foram realizados nesse Castramóvel? As adequações foram realizadas na parte estrutural, tanto interna e também um visual novo que todo mundo está vendo agora, com a nova cara, o Castramóvel de Três Agoas, muito mais chamativo e para quem for pela primeira vez já vai estar se identificando o que é o tipo de serviço que está prestando dentro desse trailer. E ele está instalado onde nesse momento então, a partir de agora, a população poderá procurar? Que local? A gente volta aqui no bairro Oiti, aqui na escola Elson Lote Rigo, que vai atender toda essa região aqui, divisas com Paranapungá, com Santa Júlia, onde já faz por volta de dois anos já que a gente já esteve e estamos voltando para oferecer novamente o serviço nessa região. Quem precisar desse atendimento, o que tem que fazer? Ainda é pelo agendamento? Como é que faz? O agendamento continua do mesmo jeito presencialmente, a gente pede que venha apenas uma pessoa para que marque o horário ali dos seus animais, que sejam únicos ou vários, não tem restrições ao número de animais, que já vai levar todas as orientações e os protocolos pré-cirúrgicos para saber se esse animal vai se enquadrar e que venha da forma melhor possível para que possa ter um bom resultado no procedimento. Qual que é o horário, Eberton, desse atendimento? Os horários continuam das 7h30 ao meio-dia e 30h, de segunda a sexta-feira. Normalmente, tanto para agendar quanto o pessoal horário de atendimento de castração vai e se estende um pouquinho até as 10h30, o último horário, porque já não é diferente de acordo com o funcionamento do trailer. Então, as castrações são entre 7h30 até as 11h, que termina. Então, o último horário é em torno das 10h30. Tem uma previsão de quantos animais devem ser atendidos na região e até quando que o castra móvel fica nessa unidade escolar? Pelo histórico da última vez que parou nessa região, nessa mesma escola, a gente estima-se que a agenda seja lotada em torno de 180 até 200 animais, concluindo essas quatro semanas, que vai de hoje segunda-feira, dia 5 até o dia 30 de julho, encerrando aqui a 34ª etapa de parada do castra móvel. E tem muita gente, Héctor, que tem dúvidas sobre os serviços oferecidos no castra móvel. Eu quero que você explique para nós quais são esses serviços que continuam sendo oferecidos. Sim, a gente continua com os quatro tópicos tradicionais, que é a castração de cães e gatos machos a partir de 6 meses de idade. A vacinação antirrábica de grande importância, você que não vacinou na campanha do ano passado, pode estar vindo aqui para aproveitar desta oportunidade, atualizar a carteira, ou seja ela a primeira dose do seu animalzinho para estar com a profilaxia em dia. Também, distribuição de vermífago para os animais e também a orientação de três folders, que é a profilaxia de leite, também cuidados com acidentes com animais peçonhentos e sobre a posse responsável dos animais domésticos. Certo, e é claro que tem que manter todas as medidas de biossegurança. É necessário que os donos dos pestes usem máscaras. É necessário que venha apenas o tutor ali responsável por esse animal para poder passar no dia da castração, que fique aguardando, os horários são agendados para evitar aglomeração, que venha com máscara, que venha com as medidas de acordo com as normas que exige e que siga o protocolo pré-cirúrgico. Não esqueça também dos documentos, a cópia do comprovante de residência e uma cópia que contém o CPF desse tutor. É de grande importância que não falte, que não esqueça essa cópia, esse xerox, e venha com o animal preparado de acordo com as orientações que vai ser dado no dia do agendamento. Certo. Certo, Everton, obrigada pelas informações. Então, ficam aí as dicas, você que precisa do serviço do Castramóvel na região do bairro Oiti, vem então trazer o seu pet e fazer o agendamento. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado.